Falando sobre saúde, gente, você sabia aí que agora existe um intervalo de tempo para quando você vai doar sangue, quando você tomou a vacina contra a Covid? A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente explicando melhor aí sobre este assunto. Uma nova orientação técnica foi divulgada pelo Emosul quanto ao intervalo em algumas situações que envolvem a doação de sangue e o período de pandemia. A nota informa ainda o período de espera que deve ser aguardado por pessoas que contraíram gripe ou Covid-19 e ainda por doadores que tiveram contato recente com casos confirmados da doença. E os intervalos também valem para quem recebeu a vacina contra a Covid-19. Aqueles que tomaram a vacina Pfizer, AstraZeneca ou Janssen devem aguardar pelo intervalo de sete dias para doar sangue. Quem tomou o Coronavac ou a vacina da gripe deve aguardar apenas por dois dias. Esses prazos valem para cada dose. As medidas protegem o doador e o receptor, além de preservar também a qualidade do sangue. Pessoas que fazem uso de antibiótico também devem aguardar por 15 dias após o fim do remédio para doar sangue. Pessoas com rinite ou com alergia de algo devem aguardar o fim dos sintomas alérgicos para doar sangue. Pessoas sintomáticas que testaram positivo para Covid-19 devem esperar 10 dias após completa recuperação para voltar a fazer a doação. Pessoas assintomáticas, mas que também testaram positivo para Covid-19 devem seguir o mesmo período de 10 dias após a realização do teste para voltar a doar sangue. Já pessoas que tiveram contato com o caso positivo precisam aguardar por uma semana após o último contato para realizar a doação de sangue. O morador que tenha interesse em doar sangue precisa apresentar documento oficial com foto, responder a um pequeno formulário e passar por uma triagem médica direto no Emossul. Além disso, não é necessário estar em jejum para doar sangue. A coordenadora do Emossul de Três Lagoas, Karine Barros, explica quais as tipagens sanguíneas mais necessitam. Todos os tipos são muito bem-vindos. Lógico, a maior parte da população faz parte do tipo O positivo e A positivo. Consequentemente, o consumo desses componentes são maiores também. Mas a nossa grande dificuldade sempre são os fatores RH negativos. O O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Quem pode doar, Karine? Bem, todas as pessoas que têm de 16 até 60 anos podem doar. Lembrando que 16 e 17 anos é importante vir acompanhado do seu representante legal, trazer um documento oficial com foto e vir muito bem alimentado. Então, todas essas doações serão muito bem-vindas. Com relação à tatuagem, aqueles mitos de que doar sangue, sangue engrossa, sangue afina, como é que é? O que é verdade e o que é mentira? Realmente, nós temos alguns mitos e estigmas, como a tatuagem. Bem, quem fez tatuagem precisa esperar pelo menos 12 meses para poder fazer nova doação. Com relação à segurança, doar é extremamente seguro, todo o material é descartável. Como disse, nós temos profissionais altamente capacitados para observar qualquer intercorrência que possa ocorrer durante esse período, durante a fase de doação. O Emoçu de Três Lagoas funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã.